O mundo está apresentando mudanças que, se já eram velozes antes da pandemia, agora se tornaram ultrassônicas. Mudanças que exigem novos padrões de comportamento para pessoas e empresas em seus ambientes colaborativos. Rebeca Toyama, formada em Administração, Psicologia, Marketing e Tecnologia de São Paulo, nos fala sobre este novo momento vivido por todos, que estão e almejam uma vaga no mercado de trabalho. O que eu observo é que a pandemia acelerou alguns processos e intensificou alguns desafios. Então, quando você fala corporações, as grandes empresas, eu tenho observado aqui junto aos nossos clientes essa questão de ter que revisar, desde propósito, missão, relação com os colaboradores, qual é o impacto que eu quero causar na sociedade, qual é o impacto que o meu produto, o meu sistema de produção tem sofrido com relação ao momento de pandemia. Então, o que eu vejo das empresas é um momento de muita reflexão de processos e de propósito. Rebeca aborda, em seu estudo sobre o comportamento deste novo normal, em quatro novas inteligências que devem ser desenvolvidas pelo profissional que busca uma vaga no mercado de trabalho ou pretende nele se manter sendo desejado por este mercado, cujas mudanças vieram para ficar. Essa primeira inteligência que a gente tem falado muito é a nossa inteligência contextual. Como é que eu vou agora usar a minha mente, o meu saber, o meu conhecimento para responder desafios que eu nem sabia que ia passar? Então, como é que eu uso tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi, minhas experiências para esse novo momento? Essa inteligência vai depender muito de uma segunda inteligência, que é a inteligência emocional, que também teve aí um modismo muito grande. Então, como é que agora eu vou ter um processo colaborativo? Como é que eu vou me relacionar com as minhas expectativas nesse cenário que traz muito medo, muita incerteza, muita insegurança? Então, como é que eu colaboro com os outros? A gente vai ter uma terceira inteligência, que aí alguns autores vão chamar de inteligência espiritual, uma inteligência inspirada, dependendo do autor, que é essa nossa relação com o sentido da vida, propósito, para que eu trabalho, por que eu trabalho, o que eu faço, impacta o que, como, aonde. Então, essa inteligência que é mais recente, a gente estuda ela desde 2015, então ela é bem nova em termos de QI, que a gente estuda há décadas, a inteligência emocional a gente estuda desde 2010. Essa última que traz o sentido da minha existência, o sentido da minha vocação, quer dizer, a minha relação com o subjetivo. E aí, a quarta inteligência que você trouxe, os quatro pilares da construção de uma carreira saudável, vai estar relacionado à inteligência física. Então, como é que eu me relaciono com as 24 horas do dia? Como é que eu me relaciono com as minhas finanças, com os resultados que eu entrego para a minha empresa? E para ter essa entrega, para ter esses resultados, a gente tem o desafio de organizar as três inteligências anteriores. Ninguém entrega bons resultados, desequilibrado emocionalmente, perturbado mentalmente, ou uma vida sem sentido. O positivo, neste momento, é a criatividade dos brasileiros, que abriu muitas oportunidades para aqueles que buscarem se preparar para o novo. O povo brasileiro é criativo, tem uma pegada empreendedora, tem uma pegada solidária. Então, assim, as vagas, as oportunidades serão escassas. Mas eu acredito que a criatividade do brasileiro vai gerar muita oportunidade, porque qualquer crise gera oportunidade. Então, é esse meu olhar.